Esconde o aparelho. O que a gente tava fazendo na última parte de uma coisa que eu nem lembro velho. Jogar co-op e campanha-sola juntas. Estava atacando o Quick, sim! Essa foi a minha opção! Eu não consegui! Não é esse aí? Trollord! Hummm... Coloca aqui pra você... Sim, boss! Winter Tooth! Winter Tooth! Pô, Grin! Eu não posso lhe ir. Hummm... Você podia me aproximar. Eu não posso lhe ir! Sem pressa, os anóis nem tanto, eu não preciso esperar nada. O Grombrindor está aqui, pegadinha canal Boom, como estamos aí de... Até estar ali para você ganhar, viu? Mas é muito antigrande ali deles. Fazer uma magia bem colocada ali, acho que não dá nada. Qual que é o mapa que está aqui? Ah, é aquele de Skaven lá, acho que eu tinha visto até. É, não dá para atacar esse aqui, atacando não, atacar atacando. O mapa bom vai ficar aí, mas... Mas você vai vir aqui ajudar a pegar esses Vipiros e Skavens. Josefildo. Você pode continuar atacando aqui os Skavers dessa região. Você pode continuar atacando aqui os Skavens. Você pode continuar atacando aqui os Skavens. Ok, esse cara aqui já mexi. Você... Você tinha feito acho que só para segurar as Rebellion que estavam acontecendo aqui embaixo. Tem uma campanha planejada de Warhammer depois dessa? Até o momento não, cara. Vou ver o que falta a gente jogar no ciclo de campanhas aqui. A gente volta. Pode reparar esse negócio aqui que a gente zoou. Estou com 216 mil de dinheiro, velho. Vai estar como? Rico. Vamos roubar! E quando você jogar com cada senhor de cada facção? Vai demorar muito tempo para isso acontecer, velho. Ainda tem muitos aqui que eu não joguei. Eu estou a... 4... não. É, acho que 4, né? É, acho que 4, né? Fazendo um vídeo já para o YouTube. 4 anos fazendo campanhas e ainda não acabei. O que você quer? Aparece... Não passa? Wartales falaram, né? Deixa eu ver aqui. Eu não achei tudo legal não, Battle Brothers, mas... Deixa eu ver esse Wartales. Se o meu navegador for... Wartale. Vai virar um MMO essa porra? Tá parecendo MMO essa foto que tá aparecendo aqui, velho. É Wartale ou não mesmo? Apago de agressão, não quero. Será que é o S? Wartales... Opa! Essa aqui parece tá... Parece tá melhorzinha. E ver gameplay dele depois. Que atualize, né? No matters, tá né? Valtare umilled Vnezão. Mas tudo há uma chance. Que foi desesperado? Que foi desesperado? Cfa de Bud. Cala o MMO essa espiral. Óbora. Oito na ira talvez, ou NHXR Aqui só tem vampiro agora Desordar Desordar O Grim Será que você consegue bater neles aí? Só tem minerador no exército, que porra é essa? Só minerador no exército, olha isso Vai morrer ninguém Mas vamos lá chutar uns anãozinho Vai só pra, pelo meio Já que é só minerador, vai ser um antropelos Pois é, foi o que eu falei Se aquele ali era o primeiro boss Imagina o último Aqui vocês Vocês aqui E vocês aqui Para o jogo longo, cadê o MHW? Faz 10 cases MHW Ah, Monster Hunter, nossa Meu, infinito Infinito que cansa Meu Deus do céu Jogo não acaba Era muito legal no começo, mas depois Foi isso, nossa Corre malandro Corre malandro Viva, amor Ei It's flesh there I RUSE Aí é top Abraço do Kraken Estou sofrendo um pouquinho para os Barbalongos aí Cuspidão Cuspidão Dê-me o Flash! Um agora! Cuspidão Dê-me o Flash! Um agora! Cuspidão Dê-me o Flash! Um agora! Cuspidão Cuspidão Eu não posso... Um agora! 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 Atenção! Agora vai perseguir É, agora todo mundo fugiu né Aí é os... Toma ali Talvez os aqui sejam alcançados ainda Ah cara, é assim, é o que eu falei Tava me divertindo bastante jogando Monster Hunter no começo Mas depois que tipo, eu ficava farmando o bicho Aí não vinha o item, já demorou uma vida pra matar Aí matava o bicho de novo, não vinha o item de novo Aí tem que ir lá, mata de novo Aí pô, terminei o set do bicho Aí nossa, chegou o próximo bicho Sua armadura que você farmou por, sei lá Algumas horas já não vale de mais de nada Porque o bicho é imune Ou é resistente, o cara era 4 É muito cansativo farmar aquilo ali Eu não tenho muito interesse em ver o boss do Monster Hunter no final não, mas... Você está maluco, velho Esse cara é um caçador expert e super incompetente em pegar loot de um bicho que ele matou Coloca investida Você coloca velocidade Você coloca Katar, ganha spoiler para a batalha Bom, continua aí quietinho Josefildo Ataquemos a fortaleza de Vorag Então enquanto eu estava no morning game Você tem uma talhada Debertar os elfos nobres aqui só pelo menos Esse daqui, esse daqui, esse daqui Chifre de mantícora Alguém capaz de abater uma mantícora e ainda viver para contar a história Com certeza é mais valente do que parece Dimensão da hora de liderança mais 25% Defeito da hora de liderança mais 6% Bônus de vestida mais 10% para o Josefildo Com esse aqui também, é bom Josefildo, agora é o carneceiro É só colar aqui e ajudar nessa parada aqui Tão incontestável agora, então Pilha Espere-me, eu vou mostrar o Warpstone Aí esse cara aqui que chegou agora, ele oculta Com esse aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui Você, agora que a gente está repondo Porque é nosso território aí, vem pra cá Até aqui, onde é nosso território Põe velocidade pra você Mais 16 aqui, agora está estabilizando o Arrepov Nesses lugares aqui Está bem tranquilo Esse aqui eu tinha feito só pra recuperar Um balame ali Capaceiro, põe especialista Esses gates vão estar em casa Você vai ver Aqui Esse aqui de aumentar a renda, né E quem mais falta? O Senhor do Poder não vai fazer nada Hermos do Leste, pode melhorar esse aqui Hermos do Sul, pode melhorar esse aqui Esse aqui Aqui Água empesteada Então, eu tinha mandado de novo Para os caras que sobram a pirâmide negra de Nagashi Deixa eu ver se eles arrumaram É, aparentemente Não tinha guardação nenhuma Agora está level 3 E a dos elfos aqui É, disse que não arrumaram não Mas só a pirâmide negra de Nagashi arrumaram Pelo menos Melhor que nada, né Uma liderança E acho que é isso Já gastei mexendo todo mundo Vai ter rebeir na promessa que eu peguei agora ali O Grim, por enquanto você está sozinho Enquanto os caras ainda Eu poderia colocar um rapaz aqui para ajudar Nessa empreitada Eu acho que não tenho nenhum aqui para recrutar Do que vocês mandaram Eu acho que eu já chamei todo mundo Deixa eu só checar É, realmente está tudo limpo aqui Então Vamos pegar aqui Motivado por uma fome insaciável Nossa, baixos capturados pós-batalha Menos 50% A taxa de reposição de baixo Menos 50% Mas ganha frenesi Para o exército inteiro Vamos colocar isso aqui Vamos ver se funciona isso Você vai ter trolos da caverna Eu acho, hein Você vai ter que liberar trolos das neves No próximo turno Então pega um disso aqui Que é antigrande Só para dar um apoio moral aí E pode colocar também para você E pode colocar também para você E pode colocar também para você Hum... Seabreeze Põe esse aqui, o Gert Lamacentum E junto a gente coloca também uma bruxa do rio Põe aqui o Frost Troll Blood Que você vai ter um desse E aqui a gente buffa as criaturas do gelo e da neve E é isso aí Cura o For O Marechal Negro Que porra de nome é Curufor, meu amigo Caraca, aquele exército do Thorgnin ali Puxi Ah, ele trouxe uma amiguinha agora Eita, tem Thunder Bard Como é que eu vou derrubar uma Thunder Bard de Troll, velho Rapaz Aí eles me pegaram de calça errada aqui, velho Como é que eu vou derrubar o dirigível dos anões de Troll, velho Se bem que a máquina tende a mandar ele no melee Então ele vai ser esmagado Caralho, feriram o meu herói do nada ali, velho Gratuitaço Você pode colocar a lâmina sangrenta Chefe Hugo, mano, você é o primeiro Vamos esmagado Vamos esmagar uns mortos aqui Lelhado de solidariedade ilhamiana Mas... O que é que temos aí? Os anões dele não estão muito fortes não O mapa que é legal de lutar Se não for, eu resolvo Né Nossa, eu não perdi ninguém Absolutamente ninguém, olha O que? O que é que você faz? O que é que você faz? Fiquei! Caça inimigos Comando violento, não, põe liderança Ok, Ogryn Vamos resolver essa treta aqui Aproveitar que o Ogryn veio em marcha Vai ser legal, lutar com esses exércitos aí É um exército bom, late game de anões Tem dirigível, tem Juggernaut Canhão Org, canhão lança-chamas Antigrande, no geral, não tem Mas, é só, é, nem o canhão de Org Só tem um matador de reivindicatronomado e um Grimm Acho que dá pra levar Vamos lá Ok, os reforços deles vão vir Lá de trás Podia puxar a briga pra essa desfiladeira Aqui, né E aí as artilharia não precisariam sortar a gente E acho que o dirigir não vai nem conseguir manobrar Deve ser um dos mapas custom aí Chega um ponto que você nem sabe o que é do jogo O que é morte Por exemplo, essa cratera zica do baile Que que é isso aqui, mano Um vulcão Mas, enfim Vamos se esconder nesse desfiladeiro Que que é isso aqui, velho? Tá explodindo aqui É, aqui é o lugar perfeito pra um troll lutar Aqui é o lugar perfeito pra um troll pra trazer a briga O primeiro linha de frente que vai ser vocês Junto com vocês Lá está a belezinha Olá, belezinha Saudades de você, hein Saudades de que a gente não viveu ainda Mas se tem essa passagem pela direita Eu acho que eles vão focar em vir por aqui mesmo Estão atacando a gente É o canhão, né Certeza Falca esse alto pra caralho Tá tranquilo, tá tranquilo A gente tem regeneração Venham, Anoens, venham Vou colocar no load da volta O vídeo dos Nurglings Eles estão tirando meus reforços agora Que estão indo pra cima É um louco É, eles estão mordendo a bait aqui Eles estão vindo É, eu não sei se eu gostaria de brigar Num lugar que está em umas paradas Que eu não sei o que Que está explodindo ali Não sei, não sei Talvez você estivesse jogando de Nurgle Mas jogando de anão Não sei se eu gostaria de lutar Num lugar desse Começa a cair o osso Já derreteu uma unidade inteira Só receber osso Deve ser figures Não vai atacar Não vai atacar Isso não vale a pena Evidem juntas Esse giro bombardeira aí Nerglin são fofinhos, mas não chegam perto dos horrores rosas. Aonde que tá os horrores rosas fazendo high five? Tô fazendo uma bola, uma parede de Nerglin pra derrubar os inimigos. Acho que vou pegar uns 2 trolls de pedra pra caçar a artilharia que tá ali na direita deles. Você vai pegar um desfile de todo o tempo. Que raça! Que raça! Que raça! Que raça! Acelera até eles virem aqui pro desfile de ele demora muito planéis de andar nessa luta. Um green tá aqui? Não, um green tá escondido em algum lugar. Aí, agora eles tão vindo. Não! Só um pouco! Ok! O que é? A morte! Nossa! A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! Isso ai deu danos os cara hein! Nossa! Os daqui voltaram Ah, eu estou com medo! Eu estou com medo! Destrua a sua vida! Vem! Flota! Eu venho! Não tem pra que ir lá, velho. Só vai jogando osso nesse rolinho de gente que tá aqui. Pela linha invocação, vocês morreram danada. Outros de Juiz da volta por aqui. O titular de pedra tá sendo focado aqui, velho. O esquema de fogo ele é muito bom pra bater na gente. Tá, pega esse bonde do troço de pedra, cara. A gente vai dar a volta ali pra pegar aquele canhão de fogo. Se bem que vocês aqui de pedra também podem dar charge aqui neles agora. Só vamos. Estão fazendo o troço de hostilharia aí mesmo. Fulcarnia! Lua essa classe! Lua essa mão! O que é isso? Acho que o Cep já ajudou pra limpar pra caralho. Tá, o dirigir deles tá quase caindo. Já saiu o canhão das chamas, certo. E tem um canhão Warlock na direita. Pega também. Conseguiu fugir da Thunder Bard? Sem misericórdia e sem sobreviventes. Sem misericórdia. Vem aqui. Pior que ela não vai voltar. Porque ela tá em marcha, então ela vai subir qualquer jeito. Só queria que ela caia. Vocês têm um propósito, Trolls. Passa e vai lá pegar aquela Thunder Bard. Quero ver ela caindo. Já fui. Acho que todos eles existiram. Só tava um grilo na balada. Pior. Pior. Mapa legal ou batalha legal? É a regra. Mapa legal ou batalha legal? É a regra. Mapa legal ou batalha vai ser legal. Foi legal. Foi através da desfiladeira. Não se espalhe seus ancestrais. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ah, eu vi que está dando esse flashpunk aí, mas eu já vi o jogo e não achei na minha praia não, sei lá Só falta matar um Grimm Tá lá A Neste também vai estar no prejuízo, Maggie Ok, Matador do Rei Matador O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o Machado de Dargo nas mãos e o Recuro Ardente do Coração Derrotou um Grimm Punho de Ferro, ataque per para corpo mais 5, resistência à magia e ataques à distância mais 5% também Achei esse cara aqui de novo Toma E uma bandeira aqui Flambula Reluzente Imune à Psicologia Você já é imune à Psicologia, eu acho, mas coloca para esse cara aqui Vem preparar aqui da Osbag Em busca do Full Stack vai me parar ainda Apareceu ali o Sr. Bugados Anões Nosso querido Grimm, o Burlockson Você pode colocar o Canalizador Arcano Você pode colocar o Canalizador Arcano Dois pontos Reservas Mágicas Reservas Mágicas Aqui põe Catar Também tem dois pontos, eu não tinha visto Mas Porta Corrupção não, põe esse aqui Mas Porta Corrupção não tem chance Ah, mas o Korn nem tem chance Victor, você é louco Nova variante do Covid Carnaval Você acha que quem está mais forte? NERGO, óbvio NERGO NERGO já está aí preparando tudo para a chegada dele Vai chegar com dois Pernaport Falei galera, cheguei finalmente nessa porra Os outros deuses do caos nem tem chance Não Cremico Eu vou fazer isso OU Eu estou com uma chance prateada também Vamos pegar essa belezinha então Pernas Espero que se alcance um turno ali Apenas a gente vai morar. Apenas a gente vai morar. Apenas a gente vai morar. Coroa do Comando. Coroa do Comando. Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas. Este é o portador imbuído de grande autoridade. O motivado de seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Habilidade Coroa do Comando. Se a gente for por aqui vai demorar para caramba. Se a gente for por aqui vai demorar para caramba. Então tanto faz. Quem esse vídeo leva aqui? Você coloca... Defesa corpo a corpo. Você pode colocar os dois magos no seu exército. E agora a gente tem aqui os Trolls de gelo. E os Trolls de gelo com armadura. Vamos pegar alguns deles. Quero Troll gigante também. Quero Serpes. E sobrou um slot ainda que eu não sei como colocar. Hermos do Leste. Acho que vai fazer isso aqui. Sei lá. Coz da Arábia para o level 3 aqui. Estrados aqui para aumentar o dinheiro. Pode melhorar esse daqui. Melhorar tudo que dá para melhorar aí. Para... Gastar os nossos 200 mil ali. Quem sabe que eu estava sofrendo no começo da campanha. Foi só pegar aquela pesquisa. Foi a mesma coisa da campanha do Bela Corne. Eu peguei esse aqui que aumenta de 4. Tem que botar em 50% Do... De todas as províncias. Fiquei rico. Demorou para caramba, mas... Totalmente worth. Totalmente worth. E aí... Mas o curioso foi como vai ser aquela guerra mundial lá que está no co-op agora. O negócio vai ser doido. Mas só o começo que vai ser difícil. Depois que a gente quebrar os full stack. Daí tem mais do cara recrutar nada. Aí abraço. Nossa! Esses que piratinha tá o capeta nessa campanha, velho, sei que eu já falei isso, mas caralho, o reino fronterista não consegue segurar ele, velho, nunca vi isso, nem uma campanha Meu monge peg da gente tá atualizado? Tá, só que você precisa abrir ele com aquele launcher alternativo, que é o Kaedric, aquele launcher normal não funciona não Mas se você abrir com o launcher alternativo, você pode jogar com todos os mods lá que tá de boa, que é o que eu tô jogando Chefe Ogna, vem vindo aqui pra Lamia Ó Grem, vamos pegar o Grim Burloxon O Grim Burloxon tá com cara de arquebus que dá um dano do caramba, em grande quantidade Mas só tem dois, o Juggernaut e dois que lançam as chamas Seu professor é um campeão atizente, velho, tem conhecimento Apenas verduras sendo esplanadas aqui Caraca, ele aí provou todo mundo, tá porra Que obrigado O Negócio foi feio na escola Esse é tão estranho quando nasceu o Armar 3 e eu não tiver mais 200 mods pra jogar A gente vai pegar aqueles canhão lá. A gente vai pegar esse dano. A gente vai pegar o dano. Chegamos na Baby Limey Onde vai? Flávia! Flávia! Tem escraxer que é bruza aqui Pelo General Corra! Prontos! Para os... Eu acho que... A gente não está trocando a terra! Não está trocando a terra! Vem aí, terra! Deixe-me dar o restante! Gente, não está segura Achei que o Jugarnel está derregaçando a minha maga Desenvolvindo! O que é isso? Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Você está bem? A primeira história, me dá uma! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Essa magia além da dan, ela tira a velocidade dos caras. A gente tem que conseguir. Corre, Anais! Corre! Não consegue, né? Não consegue, né? Dizem que esse termina ruim, velho. Barba longa aqui, barba longa, barba longa. Carre! Marque esse dia no livro! Marque esse dia no livro! Marque esse dia no livro! O que é que está lutando ainda? Ok, parece que a gente tem game. Lula! Jogar com essa facção aqui é quase a sensação que eu tive quando eu joguei com o Trogue no canal a primeira vez. Foi a primeira campanha de North que eu fiz, né? E eu fiz exército só de Trogue para ele lá. E basicamente era isso. Toda batalha a gente ganhava e... Quase não tinha perda nenhuma. Só que aqui é a facção inteira assim. Não só o exército Trogue. Trogue. Doideira, velho. Ok, aqui a gente vai devorar também e pegar. Tem mais cidade inadequada pra gente essa campanha do que tudo, velho. Pera aí, qual que é o negócio dele? A prova de balas. Não houve balas ou licor suficiente. Mas você pode ter certeza de uma coisa, rapaz. Ele vai voltar. Derrotou o Grim Burlokson. Resistência a ataques a distância mais 5% e presença inteiro. Estou jogando de Trogue é uma maravilha. Os nossos jogos estão com 26 de resistência. Ok, quem mais falta mexer aqui? Mas... O que é isso? Poderia mandar você pra cima dos lagartos já, mas... Que a Lame aqui tá praticamente derrotada pro Guimajá. Só que onde tem exército dos lagartos? Clare da Perdição parece ter algum. Que a Poupsion aqui vai pegar pra lá pra andar ainda. Não vai ficar como a Poupsion aqui faz de deserto, né? Poderia pegar essa aqui de baixo primeiro então. Seja mais forte. Seja mais forte. Mas aproveite só da perdição. Mas eu volto por aqui então. Carniceiro, venha para cá A meta é chegar no Trogue, derrotar ele e virar o verdadeiro retal Aí eu posso acabar a campanha Só para caso alguém esteja se perguntando qual é o objetivo Você ainda não sei o que eu vou colocar no último slot Seriamente Coloca esses dois do Ogro aqui O que você quer? Vai! Vai! O que você quer? Você pode subir para cá Você pode subir para cá E acho que eu mexi todo mundo agora O Senhor Pantanoso acho que eu posso tirar ele daqui já Estabilizou tudo Vamos mexer até aqui em cima Em cara da caraca Porque até eu pegar a cidade lá Dá tempo dele chegar e ele recruta lá as unidades melhores A cidade já vai estar level alto mesmo Tem algumas áreas que a ordem pública está ruim Não, tudo subindo Não, pera aqui Rio Cinzento Está ruim Faz a pira de caca Vale sepulcral para a gente dar essa aqui também Hummm Tá, passei Agora veio o Thorgrim Três Juggernauts Vamos ver se o Exército para gente Três Juggernauts Quatro Canhão Organs Um Canhão Nossa Chama Não é cinco Canhão Organs Mas nenhum Ante Grande então Só que tem bastante projétil Isso pode doer Mas enquanto estava matando solo Estava arregaçando Do Dot Cap Vocês vêm pra cá Vocês a máquina controla As informações paradas Vem pra cá 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 Olha lá gente, cada um no seu projétil Se eles ficassem parado Poder atirar Será mais efetivo do que... Tivado Separado Presidential Black 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 Eu vou destruir! Eu vou destruir! Eu vou destruir! Caraca, eu vou botar meu ira para fugir? Não se desculpe os nossos ancestrais! Não se desculpe os nossos ancestrais! Podia fazer live assistindo algum anime, Zang? Cara, poder você até pode! Agora, assim, né? Não tem penalidade ou que história? É aniversário da Moonhaul hoje, João. Dá parabéns para ela. Tá fazendo live de aniversário, tô fazendo bolo agora. Comecei disso? Fã número 1 aqui, né? Não precisa! Quando precisa! Eu estou prontado! Eu estou prontando! Para mim, Carion! E não Smolhaig! Não morre! E tá errado, Victor? Tá certinho, tem que ficar mesmo, velho, você não pode ser um maluco ou otário, obviamente, vai ficar louco à vontade, se não tá incomodando ninguém, tá tudo certo O que tá faltando ainda? O Juggernaut, maldito X-Men! O Juggernaut, maldito X-Men! O Juggernaut, maldito X-Men! O Juggernaut, maldito X-Men! É, não deu pata aí O Juggernaut